Conheça a tenebrosa história da aparição do demônio de Catulé, histeria coletiva, ocorrida em uma pequena cidade de Minas Gerais, que terminou em uma terrível tragédia, a morte de quatro crianças. O demônio de Catulé é uma história de fanatismo religioso. Em abril de 1955, uma tragédia aconteceu em Catulé, clareira localizada na fazenda São João da Mata, no município de Malacaxeta, Minas Gerais. Um grupo de trabalhadores, recém-convertidos à Igreja Adventista da Promessa, sacrificou quatro crianças, as quais acreditavam estarem possuídas pelo demônio. Matou alguns de seus cães e gatos e ainda teve dois de seus integrantes mortos pelos soldados que foram prender os fanáticos. Dez famílias ao todo, 44 pessoas habitavam o Catulé, mantendo em si vínculos de amizade, parentesco ou relações de compadre, e trabalhavam como meeiros, tendo que dividir a produção obtida com o proprietário das terras cultivadas. Vivendo em condições extremamente difíceis, os moradores daquele local passam a enfrentar uma disputa de liderança entre Manuel, que vivia ali há três anos, era casado e fazia mediação entre os trabalhadores e o dono da fazenda. Joaquim e Onofre Jovens solteiros que haviam se alfabetizado em Presidente Prudente e retornado à região após se converterem ao Adventismo da Promessa. Os dois jovens tornaram-se líderes religiosos em Catulé e pregavam a vinda próxima de Cristo e a necessidade de se prepararem para esse momento. Impondo costumes rígidos e valendo-se do fato de que eram os únicos alfabetizados e, portanto, capazes de ler a Bíblia. Joaquim e Onofre passam a conduzir os cultos e praticar ações para expulsar o demônio, o qual diziam estar presente em Catulé. No domingo de Páscoa de 1955, dois soldados foram até o local chamado para combater os fanáticos religiosos. Chegando lá, encontraram Joaquim e Onofre, comandando um grande número de homens e mulheres e crianças, todos nus, banhando-se em Cacimba, uma lama, para se livrarem de seus pecados e alcançarem a cidade celeste de Canaã. Eu acredito que eles estavam se banhando dentro de uma Cacimba cheia de lama, no caso, né? Os episódios de fanatismo religioso e violência que antecederam a esse fato tiveram início na terça-feira, quando Joaquim espancou Maria dos Anjos para expulsar Satanás. Algum tempo depois, um pedaço de rapadura apareceu misteriosamente no terreiro da Casa dos Fieis da Igreja Adventista da Promessa, fato que foi atribuído à presença de Satanás naquele local. Após sair da rapadura, disseram que ele havia entrado em Eva. Meu Deus, eles falavam que após a rapadura sair de Satanás, ela entrou em Eva. A qual também foi espancada, Eva era uma mulher lá, né? É, era uma mulher da comunidade. A qual foi espancada para se livrar da possessão. E assim sucessivamente. Quando, segundo Joaquim, o demônio ia passando de pessoa para animais e todos eram agredidos para que pudessem combatê-lo. Então, na ideia deles, Satanás estava na rapadura e passou para essa moça chamada Eva, que foi espancada até o demônio sair dela. E assim sucessivamente, na mente deles, o demônio ia passando de um para o outro, né? E até nos animais e todos eram espancados no objetivo de serem desincorporados lá, né? Os jovens, Conceição e Artuliana, alçadas ao posto de profetisas, apontavam quem estava com o diabo no corpo. Crianças, adultos, animais e até objetos. E o espancamento era realizado para afastar Satanás, cuja presença indicava um estado de impureza e um obstáculo para alcançar Canaã. Daquela terça-feira, 5 de abril de 1955, momento em que anunciariam a presença do demônio em Catulé, até o domingo de Páscoa, em que chegaram os soldados, houve uma sucessão de acusações, agressões, assassinatos e manifestações de sacrifícios e purificações, todas visando combater o demônio e alcançar a cidade celeste de Canaã. O saldo dessa histeria coletiva foi a morte de vários cães, gatos e o sacrifício de quatro crianças. O espancamento de vários moradores do local, especialmente da família de Manuel, que não havia se convertido ao adventismo, e por fim a execução de Joaquim e Onofre pelos soldados enviados para prenderem os fanáticos. Antes de morrer, Joaquim afirmara que queria morrer com a palavra de Deus na boca. Assim, um dos moradores arrancou duas páginas da Bíblia e colocou-o na boca de Joaquim, e a outra na boca de Onofre, já morto. Joaquim pediu água, engoliu a página e em seguida morreu. Amplamente estudado por Carlos Castaldi em seu ensaio O Demônio de Catulé, esse episódio foi transformado num texto teatral Vereda da Salvação, escrito por Jorge de Andrade em 1963 e posteriormente transformado em filme por Anselmo Duarte em 1965. E revela como uma situação de miséria, isolamento, falta de acesso à educação formal, aliada ao fanatismo religioso, gera um ambiente propício para situações de extrema violência em nome da fé e em busca da redenção. Eu espero que vocês tenham gostado desse texto, desse podcast, e espero também que os barulhos tenham sido mínimos, pois aqui estava muito barulho hoje, não tenho sofisticação para gravar vídeos, eu gravo com celular, e eu faço esses vídeos mesmo no intuito de informação, para que não caiam no esquecimento. Muito obrigada, se puderem curtir o canal, eu agradeço, deem um likezinho aí, se inscrevam, e da próxima vez eu colocarei um outro episódio bem interessante também para todos vocês. Infelizmente eu tenho, infelizmente não, felizmente, eu tenho estudado bastante, estou sem tempo de gravar, praticamente zerado, mas eu gosto, eu gosto muito de fazer esses podcasts, fazer essas leituras de casos, eu gosto muito mesmo, eu faço por prazer, não quero nem ser monetizada, é só para poder passar o meu tempo e também informar, fazer uma coisa bacana para as pessoas poderem estar sempre por dentro do passado, do que aconteceu no nosso passado. e para que não se volte a se repetir principalmente. Um abraço a todos vocês, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto